Bastou um homem colocar o país em primeiro lugar e afirmar que Deus está acima de todos para os demônios se reunirem e criarem um bloco avassalador jamais visto na ainda jovem democracia brasileira. O que Bolsonaro tem suportado desde que foi eleito, a gente pode dizer sem medo de errar. O cara tem que estar preparado, porque não é para qualquer um. Forças de todos os lados. Se fosse um candidatozinho, um recém-eleito mais fraquinho, sairia dizendo que devido a forças ocultas não pode governar e pediria para sair. Só que ele não. Ele está bancando. Ele está segurando no osso, na garra. E o mais impressionante, depois de toda a pressão, depois de toda a sacanagem, depois de todas as agressões ao povo brasileiro e à nossa Constituição, por mafiosos, travestidos de autoridades, nem o mais otimista dos seguidores do atual presidente poderiam imaginar que, chegando ao término dessa onda, dessa pandemia, que só veio para servir de ar para os outros dois, a situação estivesse tão favorável a Bolsonaro. Um grande exemplo, o Aliança pelo Brasil, o partido do presidente. Num país de número incontável de Pes, onde é possível criar partidos por delivery, as dificuldades impostas ao Aliança são dignas de comédia pastelão. De nada adiantou. Só conseguiram retardar o processo. Partido, antes mesmo de autorizado existir, já possuía comitês criados espontaneamente por militantes fiéis e já nasce bombando. A CIDADE NO BRASIL Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é... 2022 está chegando e, apesar de todos os xiliques, de todos os fake news, de todas as pressões, de todas as baixarias que estamos testemunhando, cada dia que passa fica mais claro. Bolsonaro parece de aço, indestrutível, sabe jogar o jogo, segue soberano para a reeleição por absoluta falta de concorrentes. Os caras bateram, o que não destrói, fortalece. Bolsonaro absorveu golpes, soube apanhar e esperar, deu linha para peixe grande se debater, adversários cansaram, pescocinhos apareceram e a guirotina comemora. Os que se consideravam acima da lei intocáveis e donos do país, hoje percebem a batatinha assando. Bem, não tem candidato para apresentar. Rodrigo Maia, até bem pouco tempo, uma opção com larga vantagem diante a possíveis concorrentes, simplesmente evaporou. Acabou Rodrigo Maia. Politicamente um nada, filho de papai político, envolvido em escândalos, conseguiu se eleger deputado federal com 74 mil votos graças a coeficiente eleitoral. Agora perde o cargo de presidente da Assembleia. Caixão em vela preta. Chegou longe demais para o seu tamanho. Já teve os 15 segundos de fama. Mandetta? Bom, esse eu não vou nem comentar. Irão perceber. No vídeo não serão citados detalhes sobre Sérgio Moro por uma razão fácil de entender. Sofá não se mistura com fofocas e fofoqueiros. PSDB, o Ninho Tucano, tenta juntar os caquinhos e se unir em torno de Alckmin, que quem é tucano sabe. Alckmin é o candidato do PSDB para 2022. Sempre foi a primeira opção. Apenas perceberam o risco Dória e deram corda para que ele se enforcasse. Dória queimou a calça apertada junto ao eleitorado paulistano e fora de São Paulo não existe. Se teimar em querer ser o candidato em 2022, porta da frente é serventia do Ninho Tucano. Aliados perceberam que Playboyzinho queimou a 3x4 e estão se afastando. Ter o nome vinculado a Dória hoje queima a imagem para 2022. Moral anda tão baixa que até a Joyce Hasselman parou de ligar. E o Luciano Huck? Bom, até onde se sabe, esse está fora do caldeirão. PDT? Bom, esse não dá nem para considerar. Quem tem Ciro Gomes de candidato e Lupe como o homem forte não pode esperar pelo respeito do eleitor. Ciro, depois de passar anos vivendo de subempregos no primeiro escalão do governo Lula, agora aposa de candidato, andou dando algumas entrevistas fazendo comentários sobre Bolsonaro. Veja o que ele disse. Quanto a Lupe? Bom, esse é fácil de encontrar. Basta procurar uma mão. Certamente, ele estará babando atrás dela. principalmente se essa mão for capaz de lhe garantir permanência no comando de ministério após ser flagrada em falcatruas capazes de envergonhar Leonel Brizola. Na sua terra, como chama um homem com essa atitude? E o PT? Bom, com relação a esse partido e ao seu líder maior, eu peço o direito de nada comentar uma questão de respeito. pandemia com dias contados. Brasil balançou, mas não caiu. Quem apostou contra sabe. Depois do vírus, máscaras cairão. O país endireitou. E não havendo nada mais a tratar, eu, Romário Oliveira, lavrei o presente vídeo que será assinado por mim e pela história. Assunto encerrado e ponto final.